Música Oi gente, o óculos embaçando tá da máscara No vídeo de hoje teremos o Leroy Merlin e mais e mais e mais Eu vou filmar tudo que eu não filmei da outra vez E tem muitas vezes que eu acabo só tirando foto Por causa ali do momento e tal É melhor só tirar uma fotinha e vai tá tudo lá no meu Instagram Então procurem lá Que eu tenho os highlights, os preços aqui de PT Que vai tá além das coisas que tem aqui no vídeo Vão ter mais coisinhas lá Gente, olha esse espelho 135 Lindo 329 Olha essas cubas 319 essa Achei linda Olha aquela ali Linda também Olha essa bem diferente 249 199 78 Uma normal Muito linda Olha lá, tem até rose gold lá em cima Dourada 149 Esse aqui é 460 Aí tu põe a pia aqui em cima 229 325 700 Esse aqui 239 Acho que só a pia é 129 Olha que linda essa torneira Armário show Olha que lindo esse Ai, não dá pra entender direito o preço 430 esse espelho 329 esse imóvel E a pia 79 134 o espelho 529 esse aqui 239 399 o espelho 349 Olha os chuveiros 149 149 299 299 299 esse aqui 187 219 Show Aqueles ali enormes 329 E 399 Tem os mais normais 34 34 39 64 36 Olha esses com o massageador 105 129 139 Esse enorme aqui 199 Vamos ver uma portinha dessas Olha, varia entre 229 e 279 Vários preços e tipos e tamanhos Olha que lindo esse chão, ó Pro box 379 Lindo Aquele ali 309 Não sei se vocês conseguem ver Mas essa aqui, ó 97 Essa banheira aqui E vai Tem aquela lá que é 700 e pouco 200 e pouco Então varia muito o preço Olha esses pisos 23,49 metros quadrados Esse aqui é 15 15 É bem bonito esse também 31,18 15 Esse aqui é lindíssimo Ele é meio brilhoso Coisa mais linda Tem lá, ó 17,1 metro quadrado 24,24 Depende da textura, né Do jeito que tu quer fazer Tem vários tipos Isso eu amo Acho lindo Olha os pisos 13 1 metro quadrado 13 9,99 13 10 10 Tá lindo esse preto, né Olha aquele lá 14 13 13 Lá em cima Olha aquele lá de parede Imagina a parede Daquela pretona linda Lindo esse aqui, ó 13 Vários lindos Vários lindos Esse aqui, ó 16 15 Aquelas pastilhas, ó 11 8 12 14 Olha aquela ali, ó 6,39 Rosinha Olha, tem vários tipos aqui Ai, parece de sereia Olha Que lindo Ai, olha que esse aqui Gente Rose gold Nossa Ai, que lindo esse Olha Olha esse nove Lindo Olha esse Coisa mais linda Pra fazer um efeito Olha Gente Olha esse De sereia Lindo Ó Mais pisos, ó 24 Metro quadrado 22 15 29 19 18 Agora olha a lindeza Dessa daqui, ó 17 16 12 15 17 São maravilhosos Olha o diferente, ó Show Olha essas pedronas aqui 34 Olha que lindeza Olha o preço de todos os móveis Lindo 1690 Olha esses Que lindos 2010 O preço de tudo Tudo, tudo, tudo 189 Esse aqui, ó Pequenininho 1,20 Esse aqui 169 Três portas 119 Esse aqui Pequenininho também Comoda 169 66, ó 56 39 Vamos ver os precinhos das madeiras 12 euros Isso daqui 12 O Lucas Leiro queria fazer uma mesa pra ele Ia gastar bem menos se fosse aqui 12 Claro, a mesa que ele queria era bem maior do que isso Mas Essas chapinhas assim, ó 12 Doze conto Olha essas aqui, ó 19 24 Essas grandonas Os nichozinhos Três cubos por 16 Mas eles são mais fininhos, ó Prateleira rosa Prateleira rosa 8,99 16 19 Os cavaletes 6,49 23 Esse cavalete aqui É diferente, ó Olha só Eu sou apaixonada por essas paredes Eu sou apaixonada por essas paredes 11,99 metros quadrados Essa daqui, ó 11,99 metros quadrados também Tá vendo o detalhe, ó Sério, eu sou muito apaixonada Fica assim, ó Na parede E essa aqui E essa aqui Ai, queria botar isso no meu escritório Tem esse aqui também, a 24 Com 99 É tipo umas plaquinhas, sabe? O metro quadrado Tem que ver se vale mais a pena em relação ao papel de parede Talvez valha Olha, muito legal Gente, isso aqui é a tábua pra botar na cozinha, ó 139 Pretinha Elas variam muito de preço Mas eu queria mostrar as texturas Então tá meio difícil Elas varia bastante o preço Ó, aqui eu consegui mostrar melhor 42, 89, 75 89 Aí aqui tem algumas já pra tu pegar Tá vendo o tamanho que tu quer Mas é tipo aquelas madeiras, né? Revestida Ó, gente Isso aqui são aquecedorzinhos Pra tu botar, tipo, pendurado assim na parede, sabe? Tem esse aqui que é 29 Que é bem baratinho Não sei se ele é bom Mas olha, esse é bem bonitinho 72 Isso aqui é pra aquecer as toalhas, ó 89 Tem vários tipos Não dá pra ver lá em cima e tal Bem lindos Pra quem quer ter lareira em casa 899 699 Depende Olha, achei uma coisa bem interessante aqui Que eu nem sabia que existia Placa de isolamento Parecendo tipo um isoporzinho assim 1529 Esses pacotinhos aqui, ó Bem interessante Gente, tem Desde os mais baratinhos Até os mais carinhos Depende do tamanho e tudo mais Então varia muito de preço Aqui tem tudo que é tipo de lâmpadas E coisas, né? Também variam bastante os preços Aqui, ó Já com a mudança de cor e tudo Pra tu colocar 24 por 99 Esse aqui tá pronto pra usar, né? Tu põe só na tomada e já era 9 aqui, né? 14, 6 28 Ó, quem gosta dessas lâmpadas diferentes Olha isso Tá com nuvem Varia de preço 64, 79 E olha lá em cima A quantidade de coisas diferentes Eu amo essas brilhosas aqui, ó São lindas Também variam muito de preços Mas cento e poucos 30 e poucos 39 aquele ali, ó Pra botar do lado da penteadeira Show Varia muito mesmo o preço E essa daqui é uma parte que eu gosto muito Que são essas luminárias 39 essa daqui 49 25 essa pretinha 26 Essa aqui, rose gold Varia muito Então olhem isso, né? Pra quem gosta de rose é o paraíso 59, 79 Tem de tudo 86, 64 Vamos ver aquele ali pequenininho 14 Tem de várias cores 54 esse aqui, ó Tem uns abajures bem diferentes Antunes 109 Esse aqui 84 Esse aqui, ó Pra quem trabalha com estética É muito legal 19 Olha esse aqui, ó 179 Olha lá Coisas lindas Olha isso aqui Parece lá do The Sims 260 Esse aqui, ó Parece que eu tô vendo as coisas do The Sims aqui Olha só Gente, quem aí é uma ferramenta Levanta a mão agora 159 Esse kit 99 Esse aqui Muito legal Olha só 74 Olha essa serra de cutigo 22 104 59 79 99 94 Olha a parafusadora 279 205 159 69 69 84 50 Esse coisinho assim pra botar o disco 54 69 Da Bosch 114 159 104 Olha mais a parafusadora 29 44 54 99 109 129 Ah, nossa Isso aqui não sei se é esse preço Mas é por aí Depende da potência Se ela é sem fio Essas coisas Gente, olha isso 69 Cêntimos Os cactinhos Ai, eu queria um cactinho Tem várias pontinhas Um 59 Um 59 Muito fofinhas Ali também tem Olha esse tapetinho Que lindo Eu tinha pensado em botar ele Embaixo da minha cadeira Quando eu tiver uma 119 Será? Ou 64 Tem esse aqui 34 Pequenininho Esse aqui é 109 Grandão Que lindinho Esse 65 Olha Achei bem Fofinho, hein Esse aqui 42 Nossa E é muito Fofinho Meu Deus Olha aqui As churrasqueirinhas Ó 199 449 449 649 649 1439 419 229 Isso daqui, ó Achei as casinhas Para a história De, ó 299 279 279 Só tem até uma janelinha ali, ó 1.099 8x8 Ó, quem quer saber o preço das piscinas Tem desde 8.099 12 metros quadrados 15 mil litros Até essa daqui 18.051 metros quadrados 73 mil litros Esse dá para enxergar aí os preços Ah, essa bem grandona aqui É 11.499 Piscina alta E essa daqui É 8.999 Ah, como vocês podem ver Essa Leroy Merlin é bem grandona Bem enorme